Rapaziada, rapaziada, seguinte mano, acabou de chegar. Chegou, chegou, chegou. É, eu vou acabar com a sua gama. Mano, vem cá. Vem, vim. Ô pai, vem, Boto. Vem. Vem, Maria. Mano, chegou, chegou. Chegou, mulher toda. Chegou, você não tá nem ligado, mas chegou. Vem, vem, vem. Vem, Kaique. Pega o cavalo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 cachorrada. Vem. Chegou, rapaziada. Chegou. Mano, é isso mesmo. Chegou. Libera nós! Vocês vão ver o que vai chegar pra esse portão, rapaziada. Mano do céu. Eu juro que eu tô muito, mas muito ansioso mesmo. É agora, rapaziada. É agora, mano. Vocês estão prestes a ver, mano, a minha melhor trollagem do canal, rapaziada. Você viu essa? Olha, mano, olha isso. Mano, olha isso, rapaziada. Eu aluguei um trator pra capotar, mano, o Fusca do Renato, rapaziada. É isso, Renato. Vem pra cá. Deixa eu te lixar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mano do céu. Não, não é? Não é esse Fucanão. Ih, já ia capotar o Fusca da Dani, já. Eu ia capotar o Fusca da Dani, mano. Eu ia capotar o Fusca da Dani, mano. Mano, ele achou que ia dar... Mano, eu pensei que você ia capotar o Fusca errado. Não, calma. Ele foi aí. E aí? De boa? E aí, beleza? Você acompanhou o vídeo lá? Não. Tá com vergonha, filho? Não. Não. Mano, é o seguinte. Fala o plano. Mano, o plano é a gente pegar esse trator e tá vendo aquele Fusca ali? A gente vai capotar ele. Mas antes disso, gente, eu quero mostrar... Mano, olha isso. Mano, olha o tamanho desse trator, rapaziada. O Renato quis ligar comigo. Agora, meu parceiro, ele vai ter que aguentar, tá ligado? Mano, olha só o tamanzão desse trator, mano. Juro. Mano, eu quero pegar com essa pá. Ô, como que funciona ele? Me mostra aqui como que eu pego e taco assim, de remesso longe. Mano, ô, que máquina é essa, mano? Muito massa, muito novinha. Que isso? Mano, olha... Ô, vamos dar o rolê de trator? Mano, vamos dar o rolê de trator? Vamos, ué, porque não. Entra bem pra dentro. Vamos passar ali por baixo ali? Vamos. Então vamos, então. Quer pular? Fecha a porta? Tá, mano. Olha aqui. Que massa, que trator. Ô, tem ar-condicionado aqui, bobo. Ô, chama, rapaziada. Olha isso, mano. Que... Que massa. Vamos lá pra baixo, lá. Que isso? Mano, tô dentro do trator, mano. Mano, como que você aceitou fazer isso, cara? Mano, vocês não têm juízo. Eu gosto desse tipo de coisa. Tudo pela zoeira? Eu gosto desse tipo de coisa. Mano, olha só. O relê é um trator. Como que dirige essa máquina aí? Mano, faz a mesma coisa do carro. Volante, o acelerador, o freio. Você pode passar uma vartinha? 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 Ah, eu vou muito. Mano, que massa. Velho do céu. Que coisa massa. Mano, com trator dá pra pegar tudo. Tipo, virar caçamba. Se você quiser fazer, isso aqui tá pequeno, tá? Sério? Mano, pra mim é muito grande. Olha o tamanhão desse trator, rapaziada. Meu Deus do céu, gente. Ó, é o seguinte. Eu vou dirigir o trator agora e, mano... Sai da minha frente que eu passo por cima, hein? Eu vou dirigir esse bagulho. Mano, dá uma aulinha rápida. Aqui, pra frente, pra trás. Aqui, pra frente? É, pra frente, pra trás. Pra trás. Normal, freio. Freio. Acelerador. Acelerador. E aqui, desbloqueio. Desbloqueio o quê? Ah, desbloqueio é pra andar. É, aqui tá. É freio de bom puxado. Entendi. Mano do céu, rapaziada. Bora dirigir essa máquina. Fecha aí, gente aí, irmão. Então, vai. Aqui é o freio. Freio de mão. Pode apertar esse botãozinho vermelho. O arzinho gostoso aqui. Rapaziada. Mano, tô andando com o trator de verdade. Ela tá subindo. Subindo? É. Ô, louco. Que massa. Faz drift esse bagulho? Dá pra essa. Nossa, que massa, mano. Que massa, gente. Que... Mano, vocês estão entendendo que eu tô dirigindo um trator, mano? Sai na frente, Gui, que eu tô na frente. Tô pilotando o trator, rapaziada. Tem buzina no bagulho? Olha o Léo no toque da nave. O Léo tá fazendo um bagulho tipo fora do padrão, hein? Aham. Nossa. Léo! Cadê o Léo? É o Léo do prisino? É o Léo. É o Léo doidinho. Olha lá. Achei engraçado, hein? Vai chapar aí. É, já tá arrancando tudo do chão, já. Eu vou dar a ideia pra ele como o Fusco não tá pegando, dele empurrando e eu vou dirigindo. Ele vai empurrando com a pá. É. Dá bom, né? Sim. Achei que o Léo ia botar um com o outro naquela pá ali, porque só assim é pra tirar ele do chão, né? Que massa, rapaziada. Eu tô dirigindo mesmo. Como que eu levanto a pá lá pra cima? Aqui, ó. Ah! Vem pra cá, boto, que eu vou. Nossa, que massa. Já peguei a mãe aqui, ó. Vou dar uma bota. É, abaixa ela. Vou dar uma abaixadinha. Mano, que massa esse negócio tratou. Ele faz a curva aqui? Faz. Faz mesmo? Faz. E o pé no freio ou não? Não, pode de bolsa. Nossa, o bagulho faz a curva mesmo. Baixa e roxa. Chama, ó. Ó. Baixei um pouquinho. Rapaziada, o bagulho é como se fosse um freio de mão aqui, ó. Mano do céu. Pode dar uma marretada em cima do furco? Ah, aqui ele já tá amassado? É. Porra, gente. Mano, que massa, rapaziada. Juro. Sai na frente, a polícia! Faz... Há. Iも. A polícia, sai daí. Ai, dai. Ai, dai, dai, dai. Ai, dai, dai. Ai, dai, dai, dai dai. Ai, dai, 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 dai. vai furar o pneu como que eu dou é como que eu vou pra frente agora eu vou tocar pra destruir o puta sai da frente vai ser muito bom esse vídeo rapaziada, muito bom você vai por lá, você vai por lá então vamos colocar o carro aqui você vai empurrando e vai dirigindo rapaziada do céu muito massa o Renato ainda nem sabe disso isso é a melhor parte mano, sei mesmo que eu tô trazendo isso aqui juro sai daí, sai daí que eu vou dar um ar aqui o Boquinha, já vi isso aqui o Boquinha? tá, não sei rapaziada ai meu deus do céu como que eu dou ré? ae, ae ae, ae ae pra frente ou pra trás? pra trás, pra trás ae tá bom assim? tá bom assim pra você, campeão? tá bom assim? o povo tá segurando o trabalho e tem choque o que você tem a me dizer aí, cara? o que você tem a me dizer eu só vou dar uma jogadinha então Fusca pra mim eu nem ligo se fosse o Chevette o Pietro mano, massa demais agora eu controlo você, nego olha aí quer falar uma coisa eu só vou dar uma jogadinha então só a uninha agora o Léo tá tirando aquela foto mano, que vídeo massa, rapaziada não, brabríssimo ó, vamos espalhar aí pra mim olha aí que gente querendo ver isso que massa o tamanho de tatuagem, mano eu também tô o mais legal vai ser na hora que o Renato chegar aqui e ver tudo isso, tá ligado? mano, minha mãe já chegou minha irmã já chegou mano, olha o tanto de gente que começou a chegar na casa do nada parecia um formigueiro ô, vou empurrar ele agora você que dirige você sabe dirigir, né? vai como é que faz? ele vai empurrando ah, então demorou ele vai empurrando ah, demorou então rapaziada é isso mano peguei o trator, tá ligado? pra destruir o Fusca do Renato e lembrando, mano você que não tá acompanhando essa série é o seguinte na hora que ele descobrir que eu fiz isso com o trator dele mano, tá muito massa isso aqui juro eu vou dar, mano pro meu amigo Renato Garcia mano, esse Fusca aqui, ó novinho então, mano, não perda os próximos vídeos, tá ligado? mano, esse Fusca aqui, ó motor zeradinho eu já até gravei o vídeo desse Fusca aqui, mano você quer assistir vai lá assistir depois eu quero ver muita reação dele mano, ao vendo esse Fusca novo, tá ligado? agora os moleques vão posicionar o Fusca pra gente, mano fazer o grande capotamento é agora, rapaziada é isso, é isso mano, que massa de verdade mesmo força não, não é fácil empurrar com o trator? só pra sair de meio do carro ah, tá o Gui preocupado com o carro mano, esse cara domina domina o bagulho pra dirigir é dificinho vai, bobo mano, massa, né, mano que vidhão, né né vidhão, vidhão mano, legal, né superou na trollagem legal, mano eu sou o rei da trollagem eu sou o único que bate em frente com o Renato nessa casa aqui não é verdade, Petiu? vai, vai, vai vai, 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 vai vai, vai, vai vai, 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 vai marcha, rapaz chama vai, vai, vai meu Deus, Letícia, bora oi mãe segura a câmera vai, sai da frente cuidado, mãe ai meu Deus do céu eu vou gravar a história aqui, hein cadê o Gui vou filmar isso aqui meu Deus, que matura vai, Nel nossa, tá vindo tá vindo, tá vindo meu Deus do céu filho, você é louco vai, vai rapaziada olha isso eu te viro eu te viro rapaz desce daí senão não vai andar não estourou o pneu estourou o pneu vai, vai bora, mano vai, mete a marcha puxa o pneu pega aí levanta aí vambora vambora vai, meu Deus do céu que atrapalhado vai, Renan, dirige o velho tá na boleia eita cadê, olha lá, rapaziada já tá gravando Starzinho que você tá achando? mano, essa casa aqui eu amo mano, eu tô achando tem coragem de fazer essas coisas olha, meu carinho ó, acho que já era a direção do carro não, acho que tá tá aí pra áudica tá boa nossa massa, massa, massa vambora já, já, mas chega lá oi vai, Renan vai que tá dando certo boa, boa, boa mano, que isso que isso, rapaziada juro que bagulho massa rapaziadinha mano vai, isso ajuda a virar mano de massa, véi esse carro aqui quando não tá 80 por hora desce, anda fora como assim, ó a direção escapou? por que será? não, quebrou ele tá rodando mas o mano você tá doido, véi que isso mano olha, eu quero mano, olha essa roda mano, na hora que o Renato vê esse fusca destruído você tá doido vem, vem fio bora e ele tá achando que não, e ele tá achando que tá de boa só em cima só o mais legal, mano o Gui o Renato Boquinha o Renato não fez uma tatuagem na perna? fez hoje mano, ele tipo tá com uma dor insuportada na perna faz tatuagem ligada até de uma semana uma semana uma semana pra ele se tratar por que ele fala que dói muito eu vou te tirar um storyzinho ó, o Renato pilotando, hein o brabo da quebrada você tá doido, mano o bagulho vai dar muito certo ô, nego, pode deixar aqui mais ou menos não precisa sentar um na ponta não, né ele falou que manobra ele vai colocar o carro do tatuagem vai manobrar aqui que isso aí chegou o grande abismo rapaziada é o seguinte mas acabou obrigado, mano obrigado de verdade gente quem quiser um trator mano pra capotar um carro aqui, ó fala pro brabo, tá o Instagram dele tá aqui embaixo mano já vai no Insta dele e agradece ele por mim porque, mano é poucos caras que são loucos igual a gente e aceita segue ele e dá meus parabéns mano, esse cara é foda, rapaziada juro agora vamos fazer o seguinte tá todo mundo já posicionado o carro tá aqui o trator tá aqui e a gente vai colocar todas as GoPro e vamos chamar o Renato tá vamos fazer isso mano tô muito ansioso tô muito ansioso juro mano é agora, hein tá Jah tchau 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 tchau